Um pingo de gente, uma frase de amor, uma palavra marcante, um capítulo que se fecha, outro que se abre, com a sensação de que a história só começou. Leitura 50 anos, 67 lojas e mais de 5 milhões de livros vendidos por ano. Leitura 50 anos de história para contar. Leitura 50 anos de história para contar.